CAPÍTULO 675, LUTANDO CONTRA O REI DOS MACACOS TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES Uma jovem vestindo uma blusa verde e calça branca estava sentada de pernas cruzadas em uma grande árvore. Uma cítara esmeralda foi colocada gentilmente em seus joelhos. Suas mãos brancas como Jade se estenderam antes de pousarem gentilmente nas cordas da cítara. De dó. As cordas de cítara se moveram levemente e o espaço ao redor de Yuan Yuan pareceu estar distorcido. Neste momento, seus olhos claros estavam focados na cítara na frente dela e ela parecia ter entrado em um estado extremamente concentrado. Uma onda extremamente chocante se espalhou da cítara na frente dela. Lin Do ficou igualmente chocado ao ver Yuan Yuan, que emitia uma onda chocante de dentro de seu corpo. Imediatamente, seus olhos caíram sobre a cítara esmeralda. Seus olhos se encolheram imediatamente. Tesouro da alma, Ra Com base nas flutuações, a cítara nas mãos de Yuan Yuan deve ser um tesouro da alma extremamente poderoso. Além disso, essa flutuação era ainda mais poderosa do que o seu celo do rugido do dragão negro celestial. Era provável que pudesse ser considerado no nível superior entre os tesouros da alma celestial. É provável que essa garota tenha um histórico bastante significativo. Esse pensamento brilhou no coração de Lin Do. Um tesouro da alma celestial de alto nível não era um objeto comum. Se fosse vendido em uma casa de leilões, valeria dezenas de milhões de pílulas nirvana. Além disso, a maioria dos discípulos comuns não conseguia desembolsar uma soma tão grande. Lin Do não estava ciente do passado de Yuan Yuan. Tudo o que sabia era que sua irmã mais velha era a irmã mais velha do Salão do Céu e era a mais destacada membro da geração mais jovem. Pelo que parece agora, o pano de fundo dessas duas irmãs, da seita do Deiou, definitivamente não era simples. Estrondo Jiang Kong e Yuan Ling correram para fora enquanto este pensamento permanecia no coração de Lin Do. Poderoso poder Yuan entrou em erupção e cobriu diretamente o rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Você quer atacar? Você está buscando a morte? Uma intenção de matar feroz atravessou os olhos escarlates do rei macaco demoníaco do cristal de fogo quando viu esta cena. No entanto, ele não mostrou sinais de recuar diante de um ataque combinado da dupla de Jiang Kong. Em vez disso, ele deu um passo à frente antes que a aura do mal monstruosa surgisse. Sua grande mão, coberta por cristais vermelhos de fogo, bateu violentamente na direção da dupla de Jiang Kong, acompanhada por um vento maligno. Estrondo O extraordinariamente selvagem e violento vento das palmas dos três se chocou diretamente no ar de uma maneira desenfreada. Um som alto apareceu imediatamente. Depois disso, uma tempestade de energia chocante se desfez instantaneamente. Esse vento diretamente forçou a dupla de Jiang Kong a voltar por mais de uma dúzia de passos. Em contraste, aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo simplesmente deu dois passos para trás antes de estabilizar seu corpo. As puldarussas habilidades de luta de uma besta demoníaca foram completamente reveladas neste momento. Você realmente se atreve a entrar e mexer com esse rei com tão pouca habilidade? Você realmente não conhece seus limites? O rei macaco demoníaco do cristal de fogo gargalhou em voz alta depois de forçar de volta a dupla de Jiang Kong com um soco. Sua risada foi preenchida com desdém e ridículo. No entanto, depois que sua risada alta soou, um som de cítara melodioso apareceu de repente. Depois disso, numerosas ondas sonoras de Jade Verde se espalharam rapidamente e engoliram o rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Que bobagem é essa? Os olhos escarlates do rei macaco demoníaco do cristal de fogo brilharam. Seu soco bateu diretamente na onda sonora de Jade Verde que se espalhou. Depois disso, ele ouviu um som estridente antes que as ondas sônicas fossem diretamente destruídas por ele. Como ousa, aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo separou seus lábios e riu alto depois de ver que as ondas sônicas eram incapazes de resistir a um soco. No entanto, seu riso frio ainda tinha que se formar completamente, quando ele de repente enrijeceu. Isso porque ele descobriu que aquelas ondas sônicas quebradas não desaparecerão. Em vez disso, eles aderiram ao seu corpo como larvas em um osso. Finalmente, eles rapidamente penetraram em seu corpo. Depois que a luz verde de Jade penetrou em seu corpo, os olhos do rei macaco demoníaco do cristal de fogo mudaram drasticamente. Isso porque ele sentiu que seu corpo estava emitindo uma leve sensação de a luz verde de Jade passava. Até mesmo sua energia crescente se tornou um pouco lenta. Menina, você está procurando a morte. Neste momento, o rei macaco demoníaco do cristal de fogo finalmente se deu conta de quão pudarussas eram essas ondas sonoras. Ele imediatamente rugiu furiosamente. Seus olhos escarlates olharam para a jovem usando uma blusa branca e calça verde antes que seu pé grande pisasse no chão. Imediatamente, ele se transformou em uma figura vermelha de fogo e correu em direção a Yuan Yuan junto com uma aura monstruosa e assustadora. Estrondo Os olhos de Yuan Yuan pararam na cítara. No entanto, ela foi claramente capaz de sentir o vento violento que de repente havia chegado. Imediatamente, seus dedos delicados passaram por suas cordas de cítara. Ondas sonoras de Jade verde brilhante saíram de sua cítara com uma forma de relâmpago. Depois disso, eles realmente se transformaram em monstruosas setas verde jade que choviam violentamente sobre o rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Clé 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 Aquelas flechas brilhantes eram extremamente afiadas. Mesmo que o rei macaco demoníaco do cristal de fogo tivesse defesas extremamente pudarussas, ainda era capaz de sentir ondas de dor penetrante. Além disso, aquelas flechas brilhantes não desapareceram depois que o atingiram. Em vez disso, elas se transformaram em líquido verde jade que ficou preso nele e continuaram a invadir seu corpo. Rugido Aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo claramente ficará furioso por causa das táticas de Yuan Yuan. A cor escarlate em seus olhos se iluminou. Uma luz vermelha monstruosa varreu de repente dentro de seu corpo e na verdade quebrou com força o líquido verde em torno de seu corpo. Depois disso, sua enorme palma bateu diretamente em Yuan Yuan. Yuan Yuan levantou as pupilas ligeiramente. Ela olhou para o punho do rei macaco demoníaco do cristal de fogo, que estava sendo violentamente arremessado. No entanto, ela não parecia que ia se esquivar. Um enorme selo de metal preto de repente assobiou neste momento. Ele se expandiu com o vento enquanto um rugido de dragão ressoava sobre o lugar. Um espírito negro de dragão zumbiu do selo de metal antes que suas enormes garas de dragão colidissem violentamente com os enormes punhos de fogo cristalino. Bang Vento selvagem e violento varreu e as grandes árvores circundantes foram todas diretamente transformadas em pó neste momento. No entanto, o ataque do rei macaco demoníaco do cristal de fogo foi bloqueado com sucesso. Seu maldito pirralho O rei macaco demoníaco do cristal de fogo encarou furiosamente o enorme selo de metal que estava suspenso no meio do ar. Ele podia ver Lindó abaixando a cabeça e olhando para ele com olhos colmoso. Esta senhora gentilmente tocou música de cítara para você. Companheiro tolo, você realmente não tem classe. Lindó disse provocativamente. Grug. Yuen Wan riu involuntariamente quando ouviu as palavras de Lindó. Este sujeito estava realmente pretendendo irritar aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo até que fica louco. Eu vou te rasgar em pedaços. Aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo ficou realmente furioso por causa das palavras de Lindó. Intenção assassina surgiu dentro de seus olhos escarlates. No entanto, ele estava prestes a atacar quando dois ventos fortes se precipitaram por trás. Eles eram a dupla de Jiang Kong, que havia seguido de perto. Aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo claramente não se atreveu a desprezar a dupla de Jiang Kong. Além disso, ele estava sendo interrompido pelo som da cítara e sua força de combate havia diminuído. Imediatamente, ele só conseguiu se virar e se envolver novamente com a dupla de Jiang Kong. Lindó olhou para a batalha invulgarmente feroz e violenta do alto. Ele acenou com a mão antes que o enorme dragão negro que permanecia em torno de seu corpo se precipitasse. Depois disso, envolveu Yuan Yuan dentro dele. Ele sabia que o som da cítara dela parecia ter a capacidade de suprimir a força do rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Com a ajuda do som da cítara, seria muito mais fácil lidar com o rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Assim, o som da cítara de Yuan Yuan era muito importante nesta batalha e era necessário protegê-la bem. Os olhos de Yuan Yuan olharam para Lindó quando o espírito do dragão zumbiu. Imediatamente, a velocidade com que ela tocou a cítara aumentou furtivamente. Numerosas ondas sonoras de Jade Verde se separaram no ar e continuamente entrelaçaram o rei macaco demoníaco do cristal de fogo, que estava lutando intensamente com a dupla de Jiang Kong. Enquanto o duo de Jiang Kong estava envolvido em uma intensa batalha com o rei macaco demoníaco do cristal de fogo, Yuan Fei também liderou alguns discípulos e rapidamente se retirou. Depois disso, aqueles macacos demoníaco do cristal de fogo que Yuan Yuan tinha colocado para dormir mais cedo, foram todos mortos um após o outro. BUM BUM Uma batalha feroz e violenta irrompeu loucamente nas partes mais profundas da floresta. No entanto, com o fluxo do tempo, aquele rei macaco demoníaco do cristal de fogo começou a mostrar sinais de cansaço. Isto foi devido ao efeito corrosivo das ondas sonoras de cítara de Yuan Yuan. Caso contrário, apenas a dupla de Jiang Kong, provavelmente, acharia muito difícil lutar com o rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Esse grande sujeito vai se cansar em breve. Os olhos de Yuan Yuan estavam focados no campo de batalha. Uma expressão alegre também passou por seus olhos, enquanto seus movimentos involuntariamente se tornaram um pouco mais lentos. Não abrandia a música de cítara. Lin Doi era o mais próximo de Yuan Yuan. Ele também foi o primeiro a descobrir a música da cítara desacelerando. Sua expressão mudou imediatamente quando ele gritou em voz profunda. Yuan Yuan ficou um pouco surpreso ao ouvir a voz de Lin Doi. Ela estava prestes a aumentar imediatamente sua velocidade quando o rei macaco demoníaco do cristal de fogo abaixo rugiu em direção ao céu. Seu rugido autobloqueou parte da música da cítara, que havia diminuído. Bang! A aura do rei macaco demoníaco do cristal de fogo disparou quando a música da cítara foi bloqueada. Um soco empurrou com força a dupla de Jiang Kong. Imediatamente, ele pisou no chão e fugiu diretamente para o céu. Tenha cuidado, ele está pretendendo fugir. A expressão de Yuan Yuan mudou quando ela gritou apressadamente. Prontamente, ela tentou tocar sua cítara para parar o rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Rugido rugido rugido. No entanto, esse rei macaco demoníaco do cristal de fogo havia se conscientizado dessa vez. Numerosos rugidos ensurdecedores que continham uma poderosa energia descontroladamente se separaram e bloquearam a música de cítara de Yuan Yuan. Yui Yuan Yuan imediatamente cerrou os dentes quando viu isso. Um brilho frio brilhou em seus olhos claros. No entanto, justamente quando estava prestes a usar alguma técnica, Lin Do, que havia observado tudo isso enquanto estava no selo de metal, de repente saiu correndo explosivamente. Soush A velocidade de Lin Do foi extremamente rápida. Em um instante, ele já havia aparecido na frente do rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Um lixo do estágio Nirvana Quinto Yuan também ousa bloquear esse rei. Você realmente está buscando a morte? O rei macaco demoníaco do cristal de fogo riu furiosamente quando viu Lin Do aparecendo na frente dele. Seu enorme punho carregava um vento monstruoso quando ele bateu violentamente na direção de Lin Do. Lin Do, tenha cuidado! Yui Yuan Yuan e o resto abaixo ficaram imediatamente surpresos quando viram esta cena. Eles claramente entendiam o quão selvagem e violento era o ataque do rei macaco demoníaco do cristal de fogo. Bang! O enorme punho foi rapidamente ampliado nos olhos de Lin Do. Sua expressão ainda era como um velho poço sem ondulações. Uma linha cinza foi formada entre as sobrancelhas de uma forma relâmpago. Depois disso, rapidamente se espalhou. O olho cinzento monstruoso, maligno e temível apareceu mais uma vez. Olho do demônio desolado! Yui Yuan Yuan e o resto também viram o olho demoníaco entre as sobrancelhas de Lin Do. Depois disso, suas expressões de repente ficaram surlins. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL